O primeiro prêmio de marcha Cavalo Júnior é D'Artagnan Castelo Azul, criação e exposição de Otávio Henrique Alcântara da Fonseca, Fazenda Castelo Azul, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O primeiro prêmio de marcha Cavalo Júnior é D'Artagnan Castelo Azul, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O primeiro prêmio de marcha Cavalo Júnior, Nova Friburgo, Rio de Janeiro.